olá olá para você que acompanha nosso canal Itabu na Play estamos aqui hoje mostrando um vídeo diferente para vocês um vídeo aéreo aqui do bairro Vila Nália São Caetano Sarinha quem conhece essa região aqui já vai saber onde é esse local aí pessoal é o novo colégio Félix Mendonça o colégio Félix Mendonça hoje ele é situado já no final do Pati em direção ao bairro Sarinha porém foi construída uma nova unidade aqui mais ampla mais espaçosa mais moderna também já está em fase de acabamento quase fase de conclusão inclusive esse colégio aí eu acho que ele vai ser inaugurado no próximo dia 28 de dezembro agora de 2022 o governador ainda Rui Costa vai inaugurar esse colégio aí dia 28 e vocês podem ver já tá praticamente acabado e ao fundo aí é o bairro Vila Nália um colégio bem moderno viu pessoal com certeza aí vai vai atender muitas crianças aí e adolescentes os estudantes aí da de toda essa região aqui do bairro São Caetano Sarinha Vila Nália no São Caetano e demais regiões aqui até mesmo também do Jaçanã de Rádio Primavera né colégio bem bonito aí e ali ao fundo vocês podem ver ali é uma tem uma quadra também de grama sintética Oi e ao redor tá para ver ali que tem uma mini pista de atletismo é sobrevónda que a nossa região é nesse dia 25 de dezembro de 2022 no Natal a esquerda ali também dá para ver uma quadra coberta e também ali uma piscina aquática eu subi um pouquinho aqui pessoal que tem aqui a frente a torre de água a esquerda aí do seu vídeo vou sobrevórdia aqui um pouquinho por cima do colégio o espaço aqui ao redor das unidades da sala de aula porém pessoal dá para perceber ali uma coisa que eu não tô não tô observando aqui a presença de bancos bancos nem árvores né mas como ainda tá em fase de conclusão né vamos ver esse pra frente eles vão colocar um banco aí para os alunos no intervalo sentar um pouquinho descansar as árvores estão aí perto que fazer um pouco de sombra não é dó e é isso pessoal aí um colégio mais moderno aí mostrando para vocês hoje aqui você que não é inscrito em nosso canal e se inscreva deixa aquele like para nos ajudar a enxergar a meter de mil inscritos com a ajuda de vocês aí são essas belas imagens aérea aqui do novo colégio félix mendonça está situado aqui em uma que conhece aqui dá para saber que a gente é um antigo csu centro social urbano de um campo de futebol só site aqui de gramado essa essa dependência aqui pessoal tava um pouco abandonado realmente ficou bem legal aqui a construção desse colégio nesse local aí aqui a sua esquerda fica o novo são caetano um abraço aí o pessoal do novo são caetano aí de são caetano salinha vilanalha daquele giro aqui pela nossa cidade mostrar um pouquinho aqui na região pra vocês aí um abraço a todos aí que nos acompanha obrigado por assistir os nossos vídeos ali a frente dá para ver a igreja da piedade no bairro maria pinheiro e abraço a todos aí pessoal do maria pinheiro também e também aqui a esquerda o bairro são caetano obrigado a todos aí aquele abraço a todos bom final de ano aí para todo mundo e aí 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 e aí